Fala galerinha mais ou menos, tudo belezera com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal Mais um vídeo com aquela velha história, se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada de mais Apenas a minha opinião de bosta E na verdade esse vídeo nem é a minha opinião, digamos assim É mais uma teoria, pra você que gosta de viajar em teorias gerais e deixar a mente livre E pensar em loucuras e etc e tal E principalmente viagem no tempo Pra quem curte essas teorias sobre viagem no tempo, esse vídeo é sobre isso E o que eu quero dizer, vou direto ao assunto, que é mais fácil Imagine que o universo na verdade é a máquina do tempo E por que eu estou dizendo isso? Imagine o seguinte, a 400 quilômetros de altura, a partir da superfície da Terra É onde termina o que a gente chama de atmosfera da Terra Que é a altura um pouco a, mais ou menos, né? Eu vou falar um número arredondado, que é mais fácil Que é mais ou menos onde a Estação Espacial Internacional está Ou seja, não é que não existe mais oxigênio É que é impossível respirar oxigênio lá Porque a quantidade, o percentual de oxigênio é muito baixo Já é o espaço, já é o universo, como a gente chama E o que acontece? Você pega uma nave, uma nave interplanetária Vamos imaginar uma nave interplanetária E viaja, por exemplo, pra Marte Aí você pousa a sua nave em Marte Vamos supor que exista lá uma atmosfera dentro do planeta Igual existe aqui na Terra Existe já a civilização, já toda a tecnologia Tudo uma vida normal lá, só que é Marte Só que o que acontece? Marte demora mais do que a Terra Não lembra exatamente números Mas também a questão de números não é importante Aqui pra poder entender a história Pra poder entender o contexto Mas, ou seja, a Terra demora 365 dias Que é o que a gente chama de um ano Pra completar uma volta em torno do Sol Marte demora mais do que isso Eu não lembro, acho que são 500 dias Mas como eu disse, não é importante o número exato Se você quiser pesquisar, vai no Google Que lá tá certinho o número exato Marte demora 500 dias pra dar a volta em torno do Sol Ou seja, é mais, é praticamente dois anos Em relação a onda da Terra Só que vamos imaginar o seguinte Que você tem uma nave interplanetária Que você sai da Terra No dia 31 de dezembro de 1999 E no mesmo dia 31 de dezembro de 1999 Assim, em menos de uma hora de viagem Você chega em Marte E você tá lá dentro do planeta Na superfície de Marte Aí, ou seja, você entra no ano 2000 Lá em Marte No mesmo momento que entra o ano 2000 Aqui na Terra E aí em 2005 Dia 31 de dezembro de 2005 Lá em Marte Você pega, sai de Marte E volta aqui pra Terra Você vai tá mais velho Você vai chegar na Terra No mesmo 2005 O ano vai ser o mesmo Só que o ano de Marte é mais longo Como eu disse, 500 dias É praticamente o dobro do ano aqui na Terra Que são 365 Então você vai tá aí 20 anos mais velho Porque pra você Vai ter passado, né De 2000 a 2005 Dentro de Marte 500 dias cada ano Então, ó Praticamente O dobro Não sei fazer muito bem as contas de matemática Agora, uma outra situação Você pega essa mesma nave Aí sai aqui do planeta Terra E vai pra um outro planeta Do outro sistema solar Numa outra galáxia Mesmo que seja a galáxia vizinha aqui da Terra Aí você chega nesse outro planeta Nesse outro sistema solar Esse outro planeta é também O segundo, terceiro planeta E... Em ordem de distância Da estrela, do Sol Desse sistema solar E ele completa uma volta Em torno do sistema solar Em 50 dias E pra você Lá dentro Na superfície desse planeta Acontece a mesma coisa Que acontece aqui na Terra Que é das 5 horas da manhã Até as 6 horas da tarde Arredondando Você tem a luz do Sol Você tem o período que chama de dia E das 6 horas da tarde Até as 5 horas da manhã Você tem o período que a gente chama de noite Que tem a Lua Tem o céu estrelado e tal E aí você... Mesmo esquema Sai aqui da Terra Dia 31 de Dezembro De 2000 Aliás, de 99 pra 2000 Chega lá Nesse outro planeta Praticamente na mesma hora Teletransporte, digamos assim E... Fica dentro da atmosfera lá De 2000 Até dia 31 de Dezembro De 2005 E aí no dia 31 de Dezembro De 2005 Você pega e volta Aqui pra Terra E chega exatamente 31 de Dezembro De 2005 O que que acontece lá Nos outros planetos Que leva só 50 dias Pra dar a volta Em torno da estrela Em torno do Sol dele Passou pra você 5 anos De 2000 A 2005 A mesma coisa Aqui na Terra Enquanto você não estava aqui Enquanto você estava lá Aqui a Terra continua girando Continuou passando tempo Entre 2000 e 2005 Só que Quando você chega aqui em 2005 O que que acontece Pra todo mundo Que morava Que ficou habitando a Terra Aqui de 2000 a 2005 Passaram 5 anos Pra você Passaram Menos de um mês Porque cada ano lá 50 dias Então 50 100 150 200 250 Passaram 250 dias Menos de um ano Aliás menos de um ano Passaram 25 dias Na verdade Ou seja Você só envelheceu 25 dias Entre 2000 e 2005 Ou seja Você viajou no tempo E aí você fala Ah mas não existe Nenhuma nave Nenhuma tecnologia Que o ser humano Tenha construído Que consiga viajar Até a velocidade Na velocidade da luz Só que aí está a questão Vamos supor Que o ser humano Mais rápido O Zambolt Eu não lembro exatamente O número também Mas também Como eu disse Não tem potência No contexto aqui do vídeo O Zambolt corre Aí é 30 km por hora Ou seja A velocidade máxima Que o ser humano Desenvolve A pé É 30 km por hora De bicicleta Vamos pôr que é o dobro 60 km por hora De moto De carro O carro de Fórmula Indy Se tiver A reta Se tiver O lugar Apropriado Ele consegue atingir Mais de 400 km por hora Mas vamos arredondar Para 400 Moto também Nessa faixa Os jatos Conseguem atingir A velocidade De mais de 2000 km por hora A velocidade do som A primeira barreira Que existe É 1700 km por hora E essa barreira Do som De 1700 km por hora Nossa tecnologia Nossa ciência Já quebrou Ela faz tempo Foi lá nos anos 50 60 Por ali Que quebraram Essa barreira De jatos Voando A 1700 km por hora Aliás É entre 70 Se eu não tiver Ganado Entre 60 e 70 Por ali Ou seja Já tem muito tempo E a próxima barreira É justamente A velocidade da luz Que é a partícula A molécula de luz Que é a partícula A molécula Que se desenvolve Mais rápido Desenvolve mais rápido Não É Que tem uma velocidade De deslocamento Mais rápida Pelo universo Pelo espaço Etc Só que essa Partícula Essa molécula Ela é limitada Nessa velocidade Se eu não me engano É mil É um milhão Aliás Um milhão e setecentos Poucos km por hora Uma parada assim Eu não sei Também o número exato Mas também O número exato Não faz Não é o contexto Exato aqui do vídeo Mas é pra vocês entenderem Que tipo A velocidade da luz Não é que é uma barreira Não é que é um limite É que por enquanto A nossa tecnologia Não conseguiu desenvolver nada Que se desloque mais rápido Do que essas moléculas de luz Essas partículas de luz E essa velocidade É constante Elas atingem Essa velocidade E se mantendo Essa velocidade Infinitamente Sem parar Sem frear Sem diminuir Sem aumentar Essa velocidade Só que Elas tem que sair De um lugar E do lugar que elas saem Elas saem Da velocidade de zero E vão crescendo Só que elas vão Desenvolvendo muito rápido Do zero Até chegar nesse Um milhão e pouquinho Que eu não lembro exatamente o número Então assim Quando a tecnologia Se o humano Conseguir desenvolver isso Uma nave maior O universo pode ser Uma viagem no tempo E talvez Os buracos de minhoca Sejam Túneis que ligam Um universo ao outro Falando de multidimensões E Aí já é outra história Já é outro contexto O vídeo vai ficar muito louco Se for entrar nesse assunto Então tá aí o vídeo Sobre essa questão De viagem no tempo Esse delírio e tal Mas Se você for estudar Se você for analisar Astronomia Essas outras coisas e tal Você vai ver Que tem até o sentido Nessa loucura toda Então tá aí o vídeo Paz pra todas Fui Tchau Tchau Tchau